No episódio de hoje vamos mostrar Alter do Chão, 3 quilômetros do centro de Alter do Chão na Floresta Encantada do Caranazal. Olha só quando chega o inverno, olha como é que fica aqui atrás a Floresta Encantada do Caranazal. Vamos fazer um passeio de canoa, um passeio de catraia, para você saber o que é interessante no inverno em Alter do Chão. Esse passeio cada vez mais atrai pessoas que chegam por aqui nesse período. E já convido você para se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Bom, a gente vai fazer esse passeio de canoa agora no inverno, no período das chuvas. Mas você se lembra daquela ocasião que nós viemos por aqui, por esse mesmo local, e que era no verão. Acompanhe aí a imagem. Vamos lá, Denise. Acompanhe aí a imagem. Minha Floresta Encantada é um ponto turístico aqui. O pessoal adora passear aqui, praticamente na Copa das Árvores, né? Fica muito bonito. O pessoal gosta muito. E vê assim, né? A diferença que a gente anda aqui no período da seca e tem a pé aqui passear na floresta. Aí nessa época agora, a gente anda praticamente na Copa das Árvores e a água ainda vai subir bem mais. Imagina eu que vim de fora pra cá, pra mim é assim, aqui é o paraíso realmente. Eu sempre comento que eu moro no paraíso, de ter uma floresta dessa na frente da minha casa, de vir aqui passear nessa tranquilidade. Eu acho assim, esse lugar aqui tem uma energia muito gostosa, muito boa. O silêncio. Você vê assim, você não ouve um barulho aqui, a não ser de árvore, dos galhos. De vez em quando um passarinho. Nunca vi bicho nenhum aqui, cobra, nada. Claro que deve ter, mas aqui tá em harmonia, né? Então o animal não vem, você não vê nada. Mas aqui é um paraíso, é lindo demais. Vale a pena conhecer. Venise, o turista, o que é que ele diz assim quando vem pra cá? Qual a impressão que ele fica? O pessoal vem aqui, ninguém nem fala nada. Fica aqui pra ouvir esse silêncio, pra ficar aqui nesse silêncio, passeando, entendeu? Assim, o sonho do turista, quando vem pra cá, é passear no meio da floresta, né? Que a gente vê quando tá fora, aquelas matérias que aparece floresta com água, tudo. E, pô, de repente ele vem pra halter e tem aqui praticamente dentro de halter uma floresta dessa. Então as pessoas ficam encantadas. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.